Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, é muito bom começar mais um Boas Novas no ar com a sua presença. Hoje eu tenho um convidado sensacional, vou apresentar ele daqui a pouco, como você sabe, sempre no segundo bloco fazemos suspense aqui, mas ele tem uma história muito bonita e próxima da Rede Boas Novas, na verdade as músicas dele foram temas, sabe quando você passa um momento da sua vida e tem uma música tema de um momento? A música tema da Rede Boas Novas é dele, ele vai falar um pouco da história dessa música, a gente vai cantar junto aqui, Alfa e Ômega e outras composições que ele tem, aí que você canta com certeza na igreja, o Brasil inteiro já canta as músicas dele e a gente vai conhecer mais a fundo um pouco da vida dele. Antes disso, eu quero ir para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo, tudo bem Pastor? Isso aí André, aqui na Central de Semeadores a gente não para não, né? Continua aí realmente esse nosso pique, guardando o telefonema do pessoal, fazendo os cadastros aqui, emitindo os carnês de contribuição e eu queria mandar um grande abraço a duas semeadoras fiéis, que é a Nancy de Mendeiros e a Maria Júlia da Silva, semeadoras que estão todo mês ali ofertando nas nossas contas bancárias, um grande abraço a todas elas e a todos os nossos semeadores, mas a gente vai falando aos poucos aqui em cada programa, né? Porque não vai dar para falar de todo mundo. Mas eu quero também aproveitar, André, para falar sobre a participação do Nilson Pereira da Silva, ele está aqui no Zap Semear, ele é aqui do Rio de Janeiro e é bom para ficar sempre lembrando aí do nosso canal digital 5.1, que é um canal aí recente e que precisa, gente, de mais semeadores ainda, mais ainda aqui no Rio de Janeiro, para a gente continuar avançando, foram feitos um investimento muito alto aí da Boas Novas, tá certo? Nesse canal aqui, como nos outros também, mas estão falando aqui com os cariocas agora, tá bom, gente? Então vamos participar, vamos se envolver, olha, está aí o telefone passando no seu vídeo, temos o canal no WhatsApp, temos o e-mail também da Boas Novas, são várias formas de comunicação que facilita você fazer o contato com a gente. Quem não quiser se apresentar, fazer um cadastro, quer ficar aí no anonimato, não tem problema, entre direto aí no site da Boas Novas, boasnovas.tv barra semear e você pode ali semear diretamente pelo PagSeguro ou ofertar diretamente nas contas, as contas vão passando aí no vídeo durante todo o nosso programa, não somente aqui no Boas Novas no ar, mas em toda a programação da Boas Novas, tá certo? Porque você está semeando para 24 horas de programação, 7 dias na semana, tá certo? A Boas Novas é 24 anos de milagre no ar e nós não podemos parar, nossa história eu tenho certeza que não está por aqui não, alcançando novas cidades, alcançando novos lares para a glória do Senhor, tá bom? Agora, você que já é semeador, tem uma coisa muito importante ainda que eu preciso lembrar, que você que gosta de ofertar através dos carnês com boletos bancários, precisa cadastrar o seu CPF, tá gente? É exigência do Banco Central, cadastre o seu CPF, tá? Liga para a gente, manda um zap aí, tá bom? E eu vou ficar enfatizando aqui, a gente está ligando também para alguns semeadores, tá certo? Um abração, até mais! Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, não sai daí! Olha, que felicidade e honra receber aqui, Livingston Farias, meu amigo, pastor Zão, cantor, obrigado pela tua presença, tem história, já falei, tem história aqui, você já esteve com a gente em outras festas e cantando, mas deixa eu começar já cantando, geralmente eu faço isso, eu converso um pouco e tudo, mas eu quero mostrar para todo mundo que está assistindo a gente agora, a essência do que foi a Rede Boas Novas, no início, como eu falei aqui, nós tínhamos uma música tema, que é Alfa e Ômega, que foi o nome do programa, que não tem como sair da história da Rede Boas Novas, como assim, Tu que estás assentado, sabe quem fez essa música? Essa pessoa que está aqui do meu lado, esse querido Livingston, canta só um pouquinho dela para a gente dar o tom da nossa conversa hoje. Alfa, ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ela era swingada assim quando você fez mesmo? Não. Isso é uma, já é um tempero agora. É, é uma pós-modernidade. É um tempero novo. Quantas músicas você compôs, Livingston? Ou já interpretou? Já no, já durante, desde a primeira até agora, 684. Ah, então, se eu pedi uma, nem lembro direito. Não, 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 me ajuda. É realmente a verdade. Deixa eu entregar o Livingston, deixa eu entregar. Ele, André, só para eu ter um parâmetro na entrevista, ele trouxe uma cola aqui, ó. Sabe o que é? É tanta música, bota aqui, ó. É tanta música, são as músicas principais. E assim, ele botou, André, eu botei aqui um pouco, olha aqui, ó, 1981 Rio de Janeiro, 83 Natal, todo o Brasil. Porque 600 músicas, não, não dá nem para lembrar mesmo não, 600 músicas. Pois é, eu acho que eu tive uma bisavó que teve 12 filhos, não lembrava o nome dos 12. Tu tem 600 músicas, não vai lembrar o nome dos 600, não. Pois é, cara. É muita música, Livingston. É. Como é que então te dá tanta música? Agora, na voz de alguns intérpretes, dos nossos maiores intérpretes do Brasil, tem aí umas 340. Meu Deus, vamos pegar umas principais e mostrar para o pessoal? Então. Vamos tocar e cantar algumas dessas. Beleza, a gente começa. Ok. Ok. Uau, Fernanda interpretou isso, tocou tudo que é alugado no Brasil. Pois é, um avivamento na área de missões, né? E eu como filho assembleano. Isso acabou sendo também até um lema do ministério próprio dela, né? Ela tem o ministério das nações. Profetizando as nações. Você é bom de fazer música que se torna tema da vida dos outros. Rapaz, olha, rapaz. Tema da vida da Boas Nobres e aqui da Fernanda, uai. E de outros mais, talvez. Pois é, eu não tinha me ligado nisso. Se torna o centro, a mensagem central. É, um carbono 14, uma coisa assim, né? Poxa, bem lembrado. Deixar um abraço para ela. Mas aí, então, bem perto de 340 canções interpretadas pelos nossos amigos todos. Faltaria tempo para dizer os nomes deles. Como é que Deus te entrega essas músicas? Como é que... Tu acorda de madrugada, tu tem um gravadorzinho. Cada autor tem... Tu já esqueceu de muita música porque tu não escreveu. Variante. Eu tenho seis cadernos, assim, dessa idade, assim, né? Então, com toda a história, desde aquele tempo. Mas, normalmente, quando eu estou debaixo de muita tribulação... Eita, aí que Deus te dá as pérolas. André do céu. Caramba, rapaz. Aí Jesus vem, né? Ou, quando eu estou conectado com alguma questão das redes, das networks. Então, eu vejo um cenário, uma questão como essa aqui, profetizando as nações. Aí a canção vem. Como aconteceu com o pavão, um pavãozinho, né? Que é uma coisa social, né? Para você ver que como é que um menino como eu, filho de um assembleano, de uma família assembleana, pode dizer ao Brasil, é hora de crer mais nos tribunais e exorcizar o mofo das prisões. Como pode alguém... André, me ajuda? É uma profecia isso, irmão. Isso é uma profecia. É hora do Senado acordar, entendeu? É, é, é hora do Senado acordar, é hora desse povo sacudir, é hora da bondade dominar. É, é, é hora de crer mais nos tribunais. Olha só. Não sei te explicar, Jesus me... Incrível. Começou com quantos anos compondo música? 17. 17 anos. Você é nascido no Rio de Janeiro. Você é nascido onde, Nínio? Você é nascido no Rio de Janeiro? Aqui em São Cristóvão e criado na região dos Lagos, né? Na Assembleia de Deus, lá em Madureira, aquele cantinho, né? pastor Enoque Alberto Silva então aos 17 anos eu ganhei o primeiro festival sacro da mocidade das assembleias de Deus, porque o tempo tinha no tempo que a gente era crente, no tempo que juventude era mocidade, você lembra disso? no tempo que juventude era mocidade, aí tinha congresso com textuário ainda, textuário, divisa não é, como é que é? lembra lembra-te, ó jovem lembra-te, ó jovem tinha esses temas, o que o André tá dizendo assim e tu, ó jovem e tu, ó jovem não era isso aí? hoje é juventude, não tem nada de mocidade mais não, e Deus te deu muitas músicas marcantes na tua vida, né? tu lembra qual foi a primeira marcante que deu peça onde, onde está teu Deus onde, onde ele está onde, onde está teu Deus onde, onde ele está meu Deus está no céu também no meu coração o do mundo está morto mas o meu ressuscitou meu Deus está no céu também no meu coração o do mundo está morto mas o meu ressuscitou nem eu sabia que essa era tua pois é às vezes eu acho que nem tu sabe as 600 músicas eu acho que o Livre está na rádio, música eu falo, poxa, que música bonita aí quando acaba, cara essa música de Livre eu falo, ele é minha pessoal, 1981 foi 1981, é eu já andava com Jesus debaixo de um temor, velho tu faz parte de um de um de um grupo de um de uma escola de uma era eu posso falar de uma era deixa eu dar nomes aqui estava com a gente semana passada Bené Gomes pelo amor de Deus Tu Bené Ademar Azaf Borba que eu acho que devem ser contemporâneos Carlinhos Carlinhos isso 80% de tudo que é cantado em igrejas hoje bendito seja o cordeiro é desse que entendo bendito seja me deixa glorificar duas, três agora que todo mundo canta é canta mais uma me surpreende agora na presença dos deuses a ti cantarei louvores isso não é tua não é tua meu Deus do céu ali em Vistão e eu te conheço há muito tempo eu te louvarei Senhor de todo meu coração meu Deus na presença dos anjos a te cantarem louvores meu Deus agora deixa eu te perguntar uma coisa teve alguma dessas músicas de alguma maneira Deus te despertou pra escrevê-las ou te entregou de uma maneira totalmente esquisita porque tem gente as vezes que André eu tenho uma ideia e venho as vezes não o Bené falou que eu acho que a única que é digno eu sonhei o sonho a música tocou no meu sonho quando eu sonhei a melodia estava pronta eu peguei um radinho gravei a melodia depois só eu coloquei letra aconteceu alguma ligação dessa assim sobrenatural pra alguma das suas músicas com certeza assim o Deus forte como o Jeová foi exatamente quando a minha mãe foi desafiada por um grupo de macumbeiras da minha rua você vê aquela mulherzinha vindo de Cócra da Assembleia de Deus com o joelho roxo com saia lá embaixo ela passou e zombaram dela na rua eram três seguidoras da outra religião mas assim escarneceram dela ela chegou em casa arrasada sai da igreja cheia de poder chega em casa abatida e aquele é um menino 17 anos vindo da reunião da mocidade aleluia mocidade independente da saúde de Deus não é colégio de semana não era um negócio é de penteca aí rapaz eu vi minha mãe chorando meu pai trabalhando disse assim vem cá por minha mãe foi espreitada peraí por aquela a malequita por aquela Jezabel aí isso me encheu de graças de poder aí comecei onde onde está o teu Deus meu irmão foi num mistério porque eu saí pela sala com violão e ela preocupada dentro do quarto olivinho olivinho meu apelido de menino e eu sambando meu Deus está no céu também onde está Deus então aí para terminar a tua resenha eu inverti a coisa eu comecei a questionar aquelas amalequitas onde é que está teu Deus porque eu sei do Deus da minha mãe cara e dele está no céu eu sei do Deus da minha mãe eu sei ele está no céu e no meu coração e o teu Deus deixa eu me recompor aqui foi essa a experiência forte crente deixei para o break deixei para o break aqui que o está esquentando aqui o penteco a gente vai começar a sambar aqui na presença de Deus a gente volta já já com mais Livre de São Farias não sai daí em alguns programas de televisão o que não vai para o ar às vezes é uma das coisas mais importantes aqui no intervalo não sei se você sentiu em casa acho que você já sentiu o poder de Deus é um som de Deus na tua vida através das histórias das músicas que foram tocadas mas meu irmão foi quente aqui no intervalo foi quente aqui línguas e tudo pensando o que eu estou com a tua cola 81 onde está teu Deus 82 quero louvar-te sempre mais e mais as aves do céu cantam para ti as feras do campo refletem teu poder quero cantar eu quero levantar as minhas mãos a ti quero louvar-te sempre mais e mais quero louvar-te sempre mais e mais buscar o teu poder tua graça conhecer quero louvar-te que isso parece que foram quatro anos de aqui ó então olha onde está teu Deus 81 quero louvar-te 82 em 83 eu te louvarei senhor de todo meu coração que a gente cantou aqui em 84 domínio e poder rito música são músicas que não tem prazo de validade né porque muita música que é composta hoje a gente canta bomba não sei o que depois de seis meses ninguém lembra mais isso aqui não tem prazo de validade não eu acho que já foi pra muita igreja e viu o pessoal cantando a tua música o pessoal não sabia que era tua e tudo não tem prazo de validade não tem tem o tal do autor desconhecido é você é você mas eu nunca eu nunca eu nunca solicitei a primazia da coisa porque nos anais da eternidade no carbono 14 certinho lá e na minha editora também entendeu perfeito mas o o que você disse tem é de uma procedência extraordinária é uma forma porque não tem prazo é o tempo que começou o reggae no Brasil o reggae e o pai o coroou e o pai o coroou e o pai o coroou rapaz isso era o rei de Israel o domínio e o poder pertencem a Jesus os ovores em Sião entendeu eu não sei o que dizer é incrível é incrível é incrível 35 anos de carreira amigão 35 e até eu te dizer aqui em off né que a gente pudesse completar o nosso off aleluia vamos completar esse off ao vivo meu amigo mas se você e o teu pai toparem eu quero assim deixar bem claro sabe que eu topo tudo rapaz eu sou super esquisitésimo nessa questão de loyalty de lealdade então se você e o teu pai toparem teu irmão a gente junta esses meninos todos e a gente constrói o dinossalmos dinossalmos como é que é isso deixa registrado pra ninguém como é não deixa ninguém pegar não dinossalmos dinossalmos a gente pega esses sete amigos que são junto no lugar Bené Azaf Exato Ademar você Carlinhos Carlinhos Entendeu traz o Sérgio Lopes também entendendo junta esses meninos no lugar um amigo que eu encontrei me surpreendeu quando todos me deixaram ele Exatamente Sérgio Lopes maravilhoso traz os meninos e aí bota dentro do cenário e a gente explica só é ligar a câmera não precisa fazer nada não precisa de roteiro não precisa de nada rapaz eu acho pensão de macolinha porque é muita música pra lembrar de letra uma jurazinha já aconteceu de você tá tocando é tanta música esquece a letra é você dá um palco aí vamos lá louva aí lá 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 você irmãos é porque é pra glória do nome de Jesus o cara esqueceu mesmo entendeu mas realmente a gente toparia isso porque 2018 é esse epicentro histórico pra gente entendeu André uma coisa muito interessante também e pra quem te conhece é que você conseguiu e você é sempre contemporâneo tu evolui então tipo eu pedi oh alfa que era uma coisa tranquila tu tocou swingado você é um cara que acompanha o tempo a contemporaneidade dos ritmos o que que tá acontecendo tu gosta de acompanhar da questão de pós-modernidade então tu já passou tu já pegou sei lá house o estilo musical com certeza o Carlinhos acompanhou muito isso com o pessoal né do pô fugiu agora hã do rebanhão obrigado pela cola do rebanhão tem que escrever aqui tem que ter a minha cola também porque o rebanhão tem um lance desse meio tu acompanhou então todos os ciclos musicais naquele seguindo a sua linha começou de um lado o rebanhão e do outro lado a banda fé que era de onde eu tenho a minha derivação ok que depois virou banda full gospel foi a primeira grupo com o prefixo gospel isso não existia faz aí faz 30 segundos de alguma coisa ok com certeza a gente lançou pro Brasil Jesus Cristo mudou meu viver crente qual é a música que não é dele qual é a música Jesus Cristo mudou meu viver é a luz que ilumina meu ser compõe uma música pra mim que é isso meu amigo então né é o de Jordan a gente veio com a versão em 80 lançamos e estourou no Brasil detalhe até hoje todas as igrejas tudo que é culto tem uma música dessa rapaz e o nosso palco que era lá dentro de Caxias no Chapadão era na central do Brasil que não existia esse negócio do gospel né negozinho verdade não existia nem muita rádio evangélica pra disseminar era a igreja que cantava quando estourava eram as igrejas que saiam disseminando por exemplo como é que uma música daqui enfim você chega lá no norte do Brasil no sul do Brasil agora não é a porta agora lá no Macapá não tinha mídia social não tinha Youtube não tinha nada não não é rádio evangélica tinha incrível portanto eu digo agora para o seu público bendito seja o momento que o teu pai o pastor Samuel Câmara abriu o coração para que essa emissora viesse ao ar no Brasil bendito bendito essa emissora bendito teu pai bendito teu lar bendito teus funcionários benditos olha aí todos vocês tá eu quero pedir mais uma aqui que tá na colinha mas Agnos Day foi tu que trouxe é porque o Michael teve em 1994 aqui foi um especial aqui na MC e tal a gente se conheceu ele me cedeu quatro canções dentro dessas Agnos Day aí eu mandei para ele a versão em português é Santo Santo é o Senhor Deus poderoso digno de louvor digno de louvor Amém meu Deus a gente só tem um minutinho para terminar o programa é mole? é mole? eu também falei como é que pode estende esse negócio aí tá tão gostoso aqui o clima é dinossalmos dinossalmos pode anotar eu vou assinar a folha em branco depois tu bota o texto do contrato me zapeia depois tá aqui ó tá no tá aqui ó ninguém pegue bota o texto do contrato já tá assinado tá aqui tá aqui o Nando o diretor da Rit que eu tô olhando também ele vai entrar nesse projeto aí conhecer ele digital digital eles vão fazer um negócio bonito nisso aqui meu amigo quero te agradecer a tua presença poxa André sabe que a gente vai começar depois vamos voltar com esse negócio aqui vamos fazer esse reunião aí dessa galera aí tá e vamos estremecer o Brasil todo pra honra e glória do Senhor tá bom vamos ter tem esme aqui tem alguma coisa que a gente deixou de fora pra gente terminar o programa de hoje uma ainda lá vintage e deixa eu te pedir tem um minuto já vai terminar o programa muito obrigado pro seu audiência que Deus possa entrar no teu lar através das músicas tocadas em todas aqui no Boas Novas Novas obrigado mesmo obrigado amigão thank you algo bom há de acontecer algo bom Deus tem pra nós estamos todos aqui só pra louvar ao Senhor estamos todos aqui só pra louvar ao Senhor novamente aqui em união algo bom há de acontecer algo bom Deus tem pra nós estamos todos aqui amigão 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 amigão